Oi chuchu, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo na Santa Paz do Senhor Jesus Cristo, né? Começando aqui mais um vlog pro canal. E vocês viram que eu já comecei esse vlog aí, né? Guardando a louça, porque tinha um pouco de louça aqui na pia, né? Bom, enfim. Meninas, olha, o vlog de hoje, né? Eu vou compartilhar com vocês, tá um pouco aqui da nossa janta barra almoço, porque hoje é sábado, né? E vocês aí que me acompanham sabem, né? Que no domingo cedo a gente tem culto e se Deus quiser, em nome de Jesus, eu pretendo ir amanhã no culto, gente, se Deus quiser. Bom, enfim. Então, eu vou fazer a nossa janta barra almoço, né? Pra amanhã também, pra poder facilitar também, né? Pra mim e também a gente é cansada da igreja, né, gente? Chega aí quase meio-dia, então não dá pra fazer almoço meio-dia, né? Bom, enfim, gente, o que que eu vou fazer? Já deixei descongelando aqui, né? Filé de peito de frango, tá? Vou fazer um estrogonofe, um arrozinho branco e uma batata frita, tá bom? E é isso, né? Vou gravar também um pouco, né, do nosso domingo, tá? Espero muito que vocês gostem, tá? Quero dar boas-vindas aos novos inscritos que estão chegando aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos pra glória de Deus, tá bom? Deixe seu joinha aí, pois ela é importante pro crescimento do nosso canal. Compartilha nossos vídeos, tá bom? E deixe seu comentário, pois seu comentário é muito importante no crescimento do canal também, tá? Então, eu vou fazer longas, bora lá fazer essa janta aqui, simbora. Aqui, ó, meu filé de peito de frango, né? Veio três, tá vendo, ó? O pacote, ó, veio esse aqui, mais dois. Aqui eu já triturei meu alho e minha cebola, tá? Então, vou começar cortando aqui, né, um cubinho pra poder fazer o nosso estrogonofe, tá? Tchau! 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 de óleo né tá colocando um pouco aqui ó do meu tempero alho e cebola já triturado eu vou deixar dar uma douradinha tá bem a hora que dourar eu volto aqui ó tá vendo ó já tá douradinho aqui gente olha no meu frango vocês viram eu cortei eu coloquei duas colheres de farinha de trigo tá é pro frango não ficar despedaçado por isso que eu coloquei eu vou dar só eu só vou dar tá uma selada nesse frango aqui e já volto eu vou ter ajuda dela hoje na cozinha do meu bolinho de queijo da princesa da mamãe eu tô com vergonha gente tô com vergonha gente vou ter ajuda dela hoje na cozinha fala aí para as meninas Oi Oi gente então a Letícia ela tá cortando aqui as batatas tá e eu vou mostrar para vocês o que que ela vai deixar as batatas bem quadradinha peraí vou tirar a câmera cortando aqui as batatas ó eu vou cortar uma tapoer uma tapoer não tô fendendo a tapoer né vou cortar um potinho com água e eu vou tá colocando as batatas depois olha aqui tá vendo ela vai tá cortando isso aqui ó aí vai ficar bem quadradinho a hora que ela estiver cortando eu mostro para vocês tá e tá cortando aqui ó ela tá me ajudando tá descascando colocando a casca aqui para depois a gente jogar no lixo aí ela vai ó tá vendo ó vai colocar vai usar isso daqui ó para poder deixar as batatas bem quadradinha gente aqui eu comprei faz tanto tempo eu comprei na aí até eu esqueci o nome do site é um site xingling aí e olha só paguei tão baratinho e a hora que ela estiver usando isso daqui eu vou mostrar para vocês tá e aqui ó nosso frango já deu uma uma selada tá vendo como vocês estão vendo aí e agora eu vou tá colocando o que agora eu vou tá colocando o caldo de galinha e aí eu vou tá temperando tá eu vou tá colocando tomate também tem gente que não coloca tá tomate estrogonofe mas eu sou daquelas né minha filha então eu vou pôr tá como nós é dessas né de pôr eu vou pôr e aí e a mamãe já na gente acho que tá bom filha você tentou a gente ai meu Deus do céu eita glória deus oh glória a gente tentou a gente é fazer a batata lá com o negócio eu vou mostrar para vocês mas ela não conseguiu porque tem que ter muita força no muki humor consegue mas a gente não tá conseguindo não muito duro né filha Tá colocando aqui, ó Tomate E semente de hilo, tá? Aí eu vou deixar Esse tomate que dá uma murchadinha Esse caldo de galinha Que dá uma derretida Ah, gente, outra coisa que eu vou pôr aqui também É um pouco de colorífico, tá? Por quê? Porque eu não gosto de nada branco Vocês sabem, né? Então eu vou usar bem pouquinho, só pra dar uma cor Eu gosto de tudo colorido Tudo colorido, é isso aí E é isso aí, tá? A hora que der uma murchadinha aqui no tomate eu volto Vou mostrar pra vocês lá O negócio que não deu certo Mostra, filha, que não deu certo Não deu, ó, tá vendo? Porque tem que ter muita força no muque, ó Pra poder usar isso daqui Muita força O humor conseguiria, como eu falei Mas a gente não consegue Outra tábua aqui também é de vidro A batata fica escorregando, né, Lê? Aí aqui, ó, eu coloquei, tá vendo, ó Um potinho com água Ela vai cortando e vai colocando aqui E é isso Eu quero agradecer, tá? A preocupação de vocês nos comentários lá do vídeo, tá? E assim, eu tô tomando um medicamento, gente Ele se chama Tandene Eu tomei Torsilax Eu tomei uma cartela de Torsilax Eu tomei também... Aí eu esqueci o nome do remédio Que meu cunhado tava tomando E ele me indicou, né? E também até funcionou, sabe, gente? Só que assim... Quer ver? O nome do remédio tá até aqui, ó Infralax Infralax Esse aqui foi que eu tomei Assim, até, sabe assim, resolveu, né? Logo de cara, assim, né? Só que assim... Foi que nem eu falei num vídeo Se eu fico abaixando, sabe? Pra catar o Miguelzinho Abaixando pra poder passar pano na casa Aí dói, sabe? Aí doía de novo Daí eu parei de tomar Aí hoje, né? Ontem e hoje eu tomei o Tandene, né? Que também tem diclofenáculo, gente, tá? Aí na fórmula dele Tem outros medicamentos aí também que ajudam, né? E assim, graças a Deus, né? Eu tenho conseguido, sabe? Fazer algumas coisas, né? Cuidar da casa Quando eu tomo remédio Quando eu fico, gente, sem tomar o medicamento Eu não consigo levantar nem da cama Então, assim, muito obrigada Pela preocupação de vocês, tá? Obrigada mesmo De todo o meu coração, viu, meninas? Vocês são um amor Eu amo cada um de vocês, tá? Olha a skin que apareceu nesse vlog Miguelzinho Acabou de acordar Olha só Tava chorando Querendo colinho da mamãe Você acha que a mamãe do Palabra pegar? Claro que a mamãe pega, né? Hum! Gente, olha Vocês repararam que eu tô com a mesma blusa aqui Do vlog passado É porque eu fiz dois vlogs no mesmo dia, tá? Por isso Manda um beijo pras meninas Beijo Beijo pra elas Mas e deixa o joinha aí no nosso canal Não esquece não, meninas Né, filho? Hum! Deixa eu dar ele pro humor, gente Pra eu poder continuar Nosso trogonofe aqui Dê tchau Tchau Lindão Lindão Tchau Aqui, ó Eu coloquei, tá? Um pouquinho de De molho de tomate Coloquei também uma colher de manteiga, tá? Agora eu vou deixar Dar uma cozinhadinha nesse frango aqui Depois eu termino de colocar É... Ketchup, né? E o creme de leite, tá bom? Se você tiver Milho verde Uma latinha de milho verde Quiser pôr Também pode, tá? Super combina E fica uma delícia Eu achei que tinha Eu tenho uma lata de dueto Mas eu não vou pôr Porque Senão a turminha aqui Minha filha Não vai comer Então eu vou deixar assim mesmo Então eu vou deixar Dar uma cozinhada aqui nesse frango E já já eu volto com vocês de novo E aí Tchau, tchau. Olha, amores, aqui, ó, o nosso strobonofe aqui, ó, o frango já tá bem cozinhadinho. Agora, pra poder finalizar, eu vou tá colocando um pouco de ketchup. Quer dizer, aí vai de gosto, né? Se você gosta de bastante, você põe bastante. Se você gosta de pouco, você põe pouco, tá? Quem quiser pôr mostarda, também pode, mas a gente não curte mostarda, tá? Como a gente não curte isso, então, a gente não põe. Aí, agora aqui, ó, também, pra poder dar, pra poder finalizar, eu vou colocar uma caixinha de creme de leite, tá? Agora aqui, ó, o creme de leite, tá? Aí, gente, se tivesse milho, vai ficar maravilhoso. Prontinho, amores, o strobonofe aqui já tá pronto. Vai tá secando, né, as batatas, antes de tá colocando lá no óleo quente, né? Aqui, esse guardanapo tá limpinho, tá? Aqui, filha. Aí, dá uma boa de uma secada, depois a gente já leva lá pra fritar. O óleo já tá lá, todo aquecido, né? Dá uma secada aqui, filha, mais, ó. Meio húmedo. Isso. A gente já tem que ter meia molhado, não tem problema, né? Onde você foi? Onde você foi? Onde você foi, neném? Onde você foi, neném lindo? Onde você foi, neném lindo? Onde você foi? Já tá pronta o arrozinho que você fez, ó. Tá aqui. Batata, ó. Frita, né? Tem um restinho de polenta de ontem. Aqui é o nosso estrogonofe, ó. Um restinho de suco. O marido tá dando aqui a comida pra Miguel, mas... Miguel tava comendo polenta com carne moída. Fala oi, amor. Oi, gente. Não quer mais não, Miguel? Ele quer comer mais não. Quer comer mais não, viu? Quer com a barriga ceia? Bom, agora a gente vai jantar, tá? Miguel tá com a barriguinha cheia. E a gente vai jantar agora aqui. Que Deus abençoe o alimento de vocês também, tá? Oi, amor. Senhoras e senhores, hoje já é outro dia, tá? Hoje já é domingo. Ah, tá comendo. 2h56 da tarde, meninas. E olha só a hora que a gente vai almoçar. Minha mãe acabou de chegar aqui com a Amanda, né? No vlog passado eu falei pra vocês que a Amanda foi pra casa da mãe. Vamos botar a pena, menina. Pois é, lá. E a mãe já chegou pra almoçar aqui com a gente. Todo mundo acordou tarde hoje. Minha filha, mas eu, Miguel e a Letícia. Mas depois eu vou contar pra vocês o porquê que a gente acordou tarde, tá? Pera aí. Minha já tá almoçando aqui. Fala oi, mãe. Oi. Vamos comer, gente? Vamos comer esse filhinho? Hum, a Letícia também tá almoçando aqui, ó. Arroz, estrogonofe e batata palha que a mãe trouxe, ó. Uma fontinha, né, gente? Isso vai ser o nosso almoço. Né, Miguel? O Miguel já tomou banho. Olha aqui, ó. Todo tomado banho. O Miguel todo celoso. E é isso, gente. Música... 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 Porque hoje é dia de agoar ela, né? Isso aqui é uma peperomia E eu agoo ela uma vez na semana só, tá? Porque esse tipo de planta aqui Eles não gostam de muita água, né? Então eu vou estar agoando ela hoje Prontinho, amores Vou deixar ela aqui, né? Escorrendo um pouco Tá vendo, ó? Até sair, né? Escorrer bastante aqui Antes de levar ela pra dentro Essas aqui, ó, tá vendo? Eu não vou agoar não Porque elas já estão bem agoadinhas Tá vendo, gente? Isso aqui é uma mudinha Que eu tirei do meu lírio da paz, ó Ela tava bastante grande, sabe? E eu tirei Coloquei aqui Vamos ver se a bichinha, né? Vai pra frente, né? E é isso, gente Agora o que eu vou fazer, ó? Agora eu vou dar uma olhada aqui Pra ver, né? O que tá seco aqui de roupa O que não tá Esse lençol aqui, ó Ele tá seco Essa manta aqui de sofá também E eu vou Tá recolhendo aqui, tá? Junto com vocês Aqui tava seco Só foi esse daqui mesmo, tá? Que eu recolhi, né? Aqui, ó Ainda estão úmidas, né? A maioria das roupas aqui Então não dá pra recolher hoje Vai ter que ficar aqui E aí eu terminei De colocar aqui os tapetes, ó Olha isso aqui Tá vendo esse pano de chão, gente? Marido Deu arrumada no tanquinho Tava vazando E ele acabou manchando, ó Esse pano de chão de graxa Deixa eu mostrar pra vocês O tempo aqui na cidade de Bauru, gente No domingo Olha aqui como é que tá o tempo Hoje aqui Nesse domingo Tá vendo? Cara de inverno Olha isso aqui, gente Que delícia Tá com cara que vai chover, viu? Gente, como que tá o tempo aí Na cidade de vocês? Na cidade de vocês também tá frio Como é que tá o tempo aí Na cidade de vocês, hein? Bom, aqui desde Sexta-feira, noite Que tá assim Bom, glória a Deus, né? Meninas, agora eu vou só Tampar a minha máquina Vou colocar o pano nela ali Tá vendo, ó? Pra ela não pegar muita poeira, né? Vou pegar essas coisas aqui Que eu recolhi Vou levar pra dentro E a Amanda, né? Ela já deu uma lavada na louça pra mim Graças a Deus Só falta secar e guardar E limpar o fogão Minha mãe já foi embora, né? Minha mãe passou um tempo aqui com a gente E ela já foi embora Pra casinha dela Bom, e é isso, gente, né? Bora lá, então Agora já são cinco E... Deixa eu ver aqui, ó Cinco e quatorze E parece que já é mais tarde, né? Por causa do tempo Olha só, a cozinha tá assim, ó Deixa eu acender aqui a luz, né? Pra vocês verem Tá vendo, ó? Tem essa loucinha aqui Que ela é coisa do marido, gente, tá? Deixa eu colocar Essas coisinhas aqui Penduradas aqui no armário, ó Realidade, né, minha filha? Então, a cozinha tá assim, ó Tá vendo? Deixei até aqui assim, né? Eu vou começar a limpar o fogão Olha só como é que tá o fogão Tá vendo? Todo sujo, né? E eu vou só dar uma limpadinha mesmo, tá? Não vou retirar as boquinhas, não E é isso, né? É isso, né? É isso, né? O que é isso? 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 Coloquei uns pedacinhos de chocolate, por isso que tá assim, tá vendo? Então, bora lá, né, minha filha? Que delícia. Pro friozinho, muito bom, né, gente? Uhum, esquenta. Hum, olha só. O que é isso? 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 Tá bom? O que é isso? 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 te faz, nem voa a tais lugares, mas isso é um bom sinal e você deveria ficar feliz por isso, pois quando Jesus entrou na sua vida, você foi separado e deixou de pertencer a esse mundo, então pare de se preocupar com a aceitação dos outros, você tem um chamado de Deus e é por isso que o inimigo tem se levantado para tentar te afastar dos caminhos do Senhor, sabe, depois que você entender isso, as suas lutas começarão a fazer sentido, nós cristão precisamos buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai, temos que focar na eternidade e não nas coisas terrena, pois nós já morremos para este mundo e aqui não é mais o nosso lugar, ao começar a estudar a palavra de Deus e assumir o compromisso com Ele, você começará a experimentar o poder do Espírito Santo, que te ajudará a crescer espiritualmente e a vencer os prazeres da carne, mas para que isso aconteça, você precisa parar de achar que não tem valor para Deus e que nunca conseguirá caminhar com Ele, o diabo é mentiroso, então comece a partir de hoje a acreditar em tudo que Deus diz a seu respeito e a sua vida nunca mais será a mesma, amém? E nunca se esqueça que Jesus te ama e eu também, até o próximo vlog se assim Deus permitir e eu creio que Ele permitirá, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, amém?